Você já parou para pensar como às vezes parece que não há justiça? Atualmente, ouvimos muitas histórias sobre padres e suas, digamos, irregularidades. A história que contarei hoje para vocês aconteceu décadas atrás, antes desse tipo de notícia ser quase que corriqueira, numa época em que os padres eram tidos como homens santos, não apenas pela pureza de seus atos, mas sim porque a mídia e a grande igreja católica dificultavam que certo tipo de informação chegasse ao público. Geralmente, pessoas do alto escalão social, principalmente ligados à política e religião, são frequentemente as últimas a serem suspeitas de um crime. Mas o caso que irei relatar hoje foi muito além de uma simples irregularidade eclesiástica, quando um jovem padre, amante de livros, cometeu um dos assassinatos mais asquerosos que se possa imaginar. E, certamente, ele não parecia ser um assassino frio e calculista, muito pelo contrário. Era amado pelos fiéis de sua igreja e referência para muitos outros homens de batina. O padre John Fate tinha 27 anos quando cometeu um homicídio com motivação sexual e escapou impune por incríveis cinco décadas. Ele desfrutou de quase 60 anos de vida terrena após o crime, muito mais tempo que a sua bela e jovem vítima. Às vezes, parece que não há justiça. McAllen, no Texas, ainda não era uma das maiores cidades do estado em 1960, conhecida por todos como a Terra das Palmeiras, parecia uma típica cidade do interior americano, onde todos se conheciam. Irene Garça, aos 25 anos de idade, era uma bela professora do ensino primário. Na adolescência, foi eleita rainha da beleza em um festival da sua comunidade. E, mesmo adulta, muitos ainda a admiravam por sua simplicidade e simpatia. Irene tinha lindos olhos castanhos, pele clara e macia, cabelos longos e encaracolados, além de um sorriso cativante. Ela parecia ser uma estrela de cinema. Não é preciso dizer que Irene conquistou muitos corações em sua pequena cidade e era sempre cheia de pretendentes. No entanto, a moça era uma mulher decente, frequentadora da igreja, com uma reputação imaculada e respeitada por todos em sua comunidade. Ela foi a primeira da sua família a ir à faculdade, um orgulho para todos, principalmente numa época tão difícil. Após a sua formatura, ao invés de ganhar o mundo com sua beleza e inteligência, Irene resolveu ficar na sua pequena comunidade e se dedicar a dar aulas para as crianças carentes de McCallum. Ela lecionou numa escola primária, localizada ao longo de uma ferrovia. Em uma carta enviada para sua ex-colega de faculdade, a moça relatou que estava sendo cortejada por dois homens, mas não chegou a mencionar os seus nomes, apenas disse que um deles a interessava mais que o outro. Apesar de não admitir diretamente, ficou claro nesta carta que Irene se relacionou com os dois pretendentes em momentos diferentes e estava balançada por um deles. Ela também falou para a amiga que o seu ex-namorado ainda enviava cartões postais e a pedia para voltar para ele. A moça ainda descreveu para a amiga que não queria ter nenhum relacionamento sério até conseguir se sustentar sozinha, sem a ajuda dos pais. Isso deixa evidente que Irene era realmente uma mulher muito desejada por todos, mas mantinha sempre o pé no chão com relação aos seus objetivos. A semana antes da Páscoa havia sido excepcionalmente quente ao longo da fronteira do Texas com o México. No decorrer da semana, os jovens que estudavam ou trabalhavam fora voltavam para McAllen. O feriado da Páscoa era uma época para rever velhos amigos, encontrar com parentes e talvez até reacender ou iniciar um caso de amor. A agitação entre alguns jovens daquela época era que Irene Garça não estava mais namorando e esta seria uma grande notícia. Muitos rapazes ficaram esperançosos e disputavam a atenção dela. Muitos diziam que Irene era a coisa mais próxima de um anjo. De fato, a jovem Irene era tão linda quanto tinha um coração bom e generoso. No dia 16 de abril de 1960, Irene Garça compareceu à Igreja do Sagrado Coração, no Rio Grand Valley, para oferecer sua confissão ao padre Faith. Esta foi a última vez que alguém, além do padre, viu Irene viva. A moça não chegou em casa naquele dia e rapidamente seus pais, Josephine e Nick, acionaram a polícia local e uma investigação foi iniciada no dia seguinte. A princípio, os investigadores acreditavam que Irene provavelmente havia fugido como amante secreto, algo muito comum no feriado de Páscoa, com a cidade cheia de jovens. E era corriqueiro que muitos casais fugissem por alguns dias e depois retornassem para suas casas. Mas Irene não voltou. No dia 18 de abril, uma trilha de evidências foi encontrada e se estendia por centenas de metros por uma estrada de McKellen. Transeuntes encontraram a bolsa de Irene, seu sapato esquerdo e seu véu de renda. Autoridades e voluntários iniciaram uma busca que foi considerada a maior da história do Rio Grand Valley naquela época. Em 21 de abril, cinco dias após o seu desaparecimento, o corpo da jovem, infelizmente, foi encontrado boiando em um canal. O cadáver tinha sinais de espancamento e após a autópsia, os peritos concluíram que ela havia sido abusada antes de ser morta. E a causa da morte foi a asfixia mecânica. Quando a polícia foi até a casa da moça dar a notícia, a pobre mãe de Irene caiu no chão, de joelhos, e gritou de dor, em um choro tão triste que todos se comoveram. A mãe entrou em um estado de choque e foi levada para o hospital, passando mal. Segundo relatos da época, ela disse que ao sair de casa, como sempre fazia, a sua filha disse que amava e esperou a sua mãe falar que também amava. Mas como Josefine estava muito ocupada fazendo o jantar, ela apenas respondeu, boa noite, Irene. O pároco da família, Joseph O'Brien, consolou os pais da jovem, dizendo que Irene morreu em estado de graça. Afinal, ela foi vista pela última vez em seu caminho para a confissão. Policiais interrogaram cerca de 500 pessoas em várias cidades do Texas, incluindo criminosos sexuais conhecidos e membros da família Garça, colegas de trabalho e até ex-namorados. Mas não chegaram a nenhuma conclusão. Certo dia, o canal hídrico onde o corpo de Irene foi encontrado começou a ser drenado para realizar uma limpeza de rotina. E um projetor de slides foi achado a alguns metros do local onde o corpo de Irene estava. Os detetives suspeitaram que o assassino havia usado a máquina pesada numa tentativa de ajudar a afundar o corpo da jovem. Em uma rápida investigação, a polícia local descobriu que o projetor havia sido comprado alguns meses antes em uma loja da cidade de McKellen. Usando o número de série da máquina, os oficiais chegaram à loja e o vendedor prontamente disse que o projetor tinha sido comprado pelo padre Fate, que a partir daí se tornou o principal suspeito. A polícia de McKellen disse inicialmente que o padre Fate passou nos testes do polígrafo, mas esses testes foram posteriormente considerados inconclusivos. O que poucos sabiam até então é que o padre Fate já havia sido indiciado por tentativa de agressão sexual de uma outra mulher em uma igreja católica próxima, três semanas antes da morte de Irene. Mais tarde, ele foi acusado de estupro e seu julgamento terminou com um júri empatado. Ele não contestou na época e foi condenado a pagar apenas uma multa de 500 dólares. Sobre o caso de Irene, o padre inicialmente negou ter ouvido a confissão dela na reitoria, mesmo sob a confirmação dos outros padres e fiéis que o viram com a garota. Pressionado novamente, ele admitiu, mas confirmou que não encostou um dedo na moça, apenas realizou a sua confissão. Com relação ao projetor de slides, o padre Fate disse que ele havia sido roubado dias após a morte de Irene. Por fim, as provas contra o padre Fate eram, em sua maioria, circunstanciais e sem uma confissão formal ou testemunha ocular, nada poderia ser feito. Aos poucos, o caso foi esfriando. A mídia parou de comentar, a igreja se calou e a polícia cansou. Mas a família da jovem Irene tentava a todo custo reabrir o caso, sem sucesso. O padre Fate deixou o sacerdócio na década de 1970 e se casou, mudando-se para a cidade de Fênix, e teve três filhos. Ele trabalhou na sociedade de São Vicente de Paulo, como voluntário de caridade por 17 anos. Fate viveu sua vida como se fosse um cidadão modelo. Ninguém suspeitava que aquele homem calmo e amigável era um abusador e provavelmente assassino. Devido à pressão contínua da família e amigos de Irene Garça, as autoridades nunca ficaram completamente inativas no caso. Em 2004, um dos oficiais conseguiu reabrir as investigações oficiais sobre o crime, e o padre Fate foi entrevistado pela polícia. Ele até enfrentou uma investigação do grande júri, e em 2014 foi decidido que não havia provas suficientes para que o padre fosse considerado culpado e levado a julgamento. Porém, novas evidências foram coletadas nesse meio tempo, incluindo o testemunho de dois amigos próximos de Fate, que afirmaram que o ex-padre confessou a eles que matou Irene Garça. Mas, incrivelmente, nenhum deles denunciou isso em juízo, e o promotor distrital do sul do Texas não queria julgar o caso novamente. O que é isso? O que é isso? O que as we discussed, while you were at the monastery, é não quite a mesma, parece-me, é um tema de uma newspaper artigo que eu libi mais recentemente, um vez garçado tão tragico em vez, é que o ex-padre do Irene Garça? O caso da Rio Grande, do Allem? Sim, senhor Ok Você me disse que você, de fato, participou na morte de uma jovem mulher Bem, eu só posso dizer que eu não sou o homem que matou a Irene Garça Foi alguém outro que você me disse? Eu não tenho uma recolhação, mas eu posso te dizer naquele momento Em abril de 2015, a promotoria de justiça estadual anunciou que o caso Irene Garça estava aberto novamente Sem mencionar quaisquer suspeitos ou elaborar novas evidências Em fevereiro de 2016, o padre Fate foi preso em Scotdale, Arizona Ele estava com 83 anos de idade e andava com a ajuda de moletas Fate foi extraditado para o Texas em março daquele ano E encarcerado no centro de detenção do condado de Hidalgo Essa prisão teria sido baseada em novas provas que nunca foram divulgadas ao público Sobre o assassinato de Irene Garça Levado a uma audiência preliminar, o padre se declarou inocente E a promotoria solicitou uma fiança de 750 mil dólares Em contrapartida, a sua defesa pediu uma redução de 100 mil dólares Argumentando que Fate tinha câncer nos rins e na bexiga, em fase terminal Mas, ao invés disso, o juiz aumentou a fiança para 1 milhão de dólares No dia 7 de dezembro de 2017, o padre Fate foi finalmente levado a julgamento E considerado culpado de assassinato Sua sentença era a prisão perpétua Mas, ele morreu em fevereiro de 2020 Devido a uma parada cardiorrespiratória Até hoje, os familiares de Irene Garça mantêm uma página no Facebook Em homenagem à jovem Se você quiser conferir, eu vou deixar o link na descrição Sem dúvida alguma, a determinação da família de Irene Garça Superou as gerações, as décadas E este caso provou que, mesmo após muito tempo A justiça ainda pode ser feita Pelo menos de alguma forma Mesmo que parcialmente O empenho da família da jovem fez toda a diferença Mas sabemos que, hoje em dia, ainda existem muitos outros assassinatos não resolvidos Que merecem a atenção da justiça O importante é nunca desistir Nunca cansar E sempre lutar com todas as suas forças Fate nunca confessou o assassinato de fato Mas, pelo menos, ele finalmente foi condenado Morrendo na prisão 60 anos após o crime Mas, por que será que o padre Fate demorou tanto para ser condenado? É possível que a igreja tenha usado o seu poder para, quem sabe, atrasar o processo E mitigar a real urgência em resolvê-lo Segundo algumas fontes da época Então, por que depois de tanto tempo Sem novas provas ou mesmo testemunhas O juiz simplesmente resolveu condenar o homem? Deixe a sua opinião aqui nos comentários Este foi o vídeo de hoje Espero imensamente que tenha gostado E muito obrigado por ter assistido até aqui Não esqueça de se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Deixar o seu like, comentário E compartilhar este vídeo com seus amigos Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho